Como assim? Eu sou virgem porque eu não sei fazer essa, mano Aí, esse é o momento da síria, mano Aí, varega, é feio pra caralho Se não toca sirica, mas não quer bater o galho O bagulho é louco, o menor, vocês viu? Resto de excremento de vagilho de capivara no cio Tá ligado, você na altura do meu saco A altura do seu saco, esse cara é demente Não tem como ser da altura de uma fita que é inexistente Eita, a altura do seu saco A altura do seu saco, esse cara é demente Não tem como ser da altura de uma fita que é inexistente Só porque ele parece o Tete O muro da escola com o gente, eu pichei Eu escrevi, pá no cu do Eiffel Depois eu escrevi, mas não é cruel Estou segurando essa revolta Já é manjado, então Mas não é torta Não é torta porque o bagulho é certo Toma, pum, caiu reto Olha só, eu estou mandando Chegou, moleque, eu estou improvisando Não sei se acabou o meu tempo, mas eu vou finalizar Pai no seu cu outra vez Eu vou bater em você, que é dia de feira Então se liga, que nós é craque Eu vou tacar batata, eu vou tacar tomate Você vai se empolgar e vai fazer salada E vai comer a maionese na surrascada Porque é o Mr. Marmita Ele tá ali sorrindo e pensando na linguiça Essa é certeira Tá ligado, ele é fã da calabresa Demorou, pega a fita meu amigo Ele lançou o novo salamitos Fiz um tomate, tudo, whisky ou fósse nessa parada E então de rima misturada, fiz um x-salada Cadê os ingredientes? Eu falo aqui Tinha todos os ingredientes e sempre o catupiry Então, não tem problema nada Você tá ligado que você não é a essência de quebrada Quebrada não tem coisa e mal tem escola E ainda por cima você cabola e acha que é moda Então, na moral eu falo, a ideia é a música Postura de bosta, o idiota, que bicho é a escola pública Porra, porra, porra Porra, porque você ganhou o seu sentimental Porra, porra, porra Porra, porra, porra Porra, porra, porra E você arrastando o quebrada Que é que me arrastar Porra, porra, porra Porra, porra, porra Porra, porra Porra, porra Porra, porra Você, seu filho, você tá ligado, mano Esse é o meu rap Suave os esquilos, eu tô batalhando contra o Shueck O que é isso? Só porque ele é fofinho, né?